Ok, gravação iniciada. Boa noite Ana Paula, boa noite Rodrigo. Só me relembrem, vocês são de que polo? Ok, Santo Antônio, Rodrigo. Beleza. Ana Paula de Laranjeiras. Ana Paula de Laranjeiras. Boa noite professor Jorge, também entrando aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, deixa eu só tentar achar aqui de novo, eu vou dar uma questionada ao professor André, que está ministrando a disciplina atualmente aqui de atividades aquáticas, sobre os materiais. Então, já vou adiantando alguma coisa, em relação aos seminários que as turmas vão apresentar na aula presencial, então, teria um indicativo, uma ideia de que o pessoal tentasse, na medida do possível, materiais alternativos, recicláveis, para poder estar ministrando as aulas, mas eu também levaria daqui o material que nós temos do curso. Algumas boias, pranchinhas, então, palmar, algumas coisas eu estaria levando daqui do curso para os polos, para o desenvolvimento das aulas. Ana Paula, você compartilhou o teu som? Só um minuto. Som, som, teste, som. Pessoal, mas passe se vocês estão sem som. Oi? Teste, som. Teste, som, um, dois, três. Ah, tá. É algum problema pontual, pessoal. Às vezes dá um delay, tá? Obrigada, Jorge. Pessoal, dê uma olhadinha na internet ou então no compartilhamento do microfone de vocês. Pode dar um delay, mas o som. Ana Paula, voltou? Voltou? Já continuamos, tá? Fazer o teste aqui. Deixa eu colocar. Pessoal, em relação à aula presencial, eu sei que a gente está tendo problema em congoinhas, em relação à disponibilidade do espaço físico, a piscina, agora para o dia 29, que estava marcada essa primeira aula. Para o pessoal de Santo Antônio do Sul do Oeste, seria na semana seguinte, no dia 7, e para Laranjeiros do Sul, no dia 14. Vocês têm informação de como está a disponibilidade, se vocês puderem passar informação em relação aos grupos, já foram divididos, estão montando as aulas, em que relação ao material, alguma solicitação? Essa é uma pergunta que eu fiz no começo. Pessoal, Fábio, Liane e Rogério, vocês são de que polos? Pessoal, Fábio. Ok, temos então o pessoal de Laranjeiras e o pessoal de Santo Antônio. Não temos ninguém de congoinhas, né? Ok, Santo Antônio, beleza. O pessoal tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa? Quando o pessoal vai perguntando, pode ir postando as perguntas, para não deixar esse hiato, então eu já vou comentando algumas coisas que podem ser interessantes. Então, a ideia são seis grupos, que vão trabalhar desde a adaptação, a questão dos estilos de nado, e finalizando com a questão de socorros, né, ou de salvamento no meio líquido. Cada grupo teria um espaço aí de meia hora, mas não é uma coisa rígida que a gente vai estabelecer, mas é um prazo interessante, por exemplo, para quem vai prestar, às vezes, concurso público, teste seletivo, aqui na universidade, por exemplo, nós temos um tempo limite aí de 50 minutos. Só que a banca geralmente aceita de 40 a 50 minutos. Ela não fica muito satisfeita quando é abaixo de 40, e também quando é acima de 50, ela não permite continuar em função dos próximos candidatos, né? Não dá para deixar um tempo aí tão aberto a um ou dois minutos ali de aceitação, para extrapolar os 50 minutos, mas não mais do que isso. Então, é importante que a gente procure estabelecer um padrão de tempo na nossa cabeça, né, e consiga aí montar um plano de aula referente a esse tempo que é disponível. Nesse caso, a gente começando as aulas por volta das oito horas, oito e meia, seria possível que as aulas terminassem ainda no período da manhã. Mas pode ser interessante que, e aí eu queria ver com vocês, no caso também os tutores presentes, quanto à disponibilidade da aula no período da tarde, em relação ao espaço físico, à piscina. Porque a gente pode trazer alguns conteúdos a mais, né, que extrapolariam esses itens, né, estabelecidos aí para os grupos, como a questão de mergulho, eu posso, depende até, dependendo do carro que for levar, levar a prancha de surf, para vocês terem uma vivência, né, com pranchas. E aí, também, outra coisa que eu perguntaria, eu sei que do polo de Laranjeiras, a piscina que haveria disponível lá, deixa eu me ver, não seria aquecida, e parece que Santo Antônio também, poderiam confirmar? Não. Não. Ok, então, teríamos mais, então, o período da manhã. Tudo bem, até assim, quando a gente montou essa questão dos seis grupos em 30 minutos, isso dá três horas, daria para ser utilizado, então, o período da manhã, aí nessa parte prática, na piscina. Se a gente começar mais pontualmente, próximo das oito, ainda sobraria um tempo aí, oito, nove, dez, onze, até meio-dia, meio-dia e meia, para a gente passar alguns conteúdos a mais, aí, extras, para o pessoal ter uma vivência aí das práticas, já que a disciplina não é natação, né, atividades aquáticas. Até, quem sabe, a gente fazer uma aula de hidro, não sei se alguém já fez hidroginástica. Olá, João. O João é de que polo? Beleza. Laranjeiras. O pessoal de Laranjeiras sabe se a piscina aí é aquecida ou também não é aquecida? Não. Beleza. Solange, que polo? Ok. Laranjeiras também. Aí, o espaço ninguém ainda me passou. Qual é o nome do local? Eu sei que em Santo Antônio não era aquecida. Isso, então, confirmado. Centro da Juventude. E já adentraram a piscina lá? Não. E como é a tolerância a... Eu não sei... Aqui na nossa região aqui, na região mais sul aqui, até não temos muitas piscinas, mas eu fiz aula de educação física Eu fiz educação física em Curitiba, no Colégio Estadual, quando eu era estudante do ensino médio. E o primeiro bimestre e o último bimestre era natação. E era numa piscina olímpica externa e não aquecida. Então, sete e quinze da manhã nós chegávamos cheios de agasalhos, de blusas, jaquetas e tínhamos que tirar, ficar de sunga. Corríamos dois minutos, fazíamos oito polichinelos, oito agachamentos e tínhamos que nos lançar na piscina, mas dava uma dor de ouvido. Mas, era aula, né? Então, o que eu havia comentado, pensado o seguinte, eu não tenho muita tolerância ao frio, embora eu vá às vezes surfar no inverno, mas eu uso as roupas de neoprene, de borracha, para permanecer tanto tempo na água. Mas aí, nós não temos muita opção e, imagino que agora, nesse calor, não vamos ter muito problema, né? Mas, se alguém tiver problema com temperatura e não for muito maior do que eu, eu vou levar umas quatro, cinco roupas de neoprene, até para vocês experimentarem e vivenciarem esse tipo de, a gente chama de wetsuit, roupa de, né, para se molhar, de borracha, para vocês terem uma ideia de como é bem mais confortável, por exemplo, uma água gelada, você ficar com uma roupa dessa por algumas horas. Sem problemas, João Gabriel. Então, é importante que as pessoas que também não têm muita afinidade, né, como você mencionou aqui, com o meio líquido, porque a ideia é justamente a gente proporcionar aulas de atividades aquáticas, aulas de natação, levando em consideração as pessoas que não têm afinidade a esse meio. Justamente proporcionando segurança, principalmente o pessoal que vai trabalhar no primeiro grupo, né, na adaptação ao meio líquido, a questão da respiração, para que a gente possa estar, não criar nenhum trauma, né, de começo aí, para quem ainda não sabe nadar, ou não tem, não se sente confortável no meio líquido. E aí, Sim, a gente minimizou o volume de atividades a serem apresentadas, para que o pessoal tivesse mais, eu não gosto desse termo focar, mas agora não está me vendo outro termo na cabeça, mas na questão da aula mesmo presencial, e na preocupação, em relação ao ensino da própria natação, e levando principalmente em consideração ao, como o pessoal comentou aí, essa não afinidade ao meio líquido, é um desafio. Eu já dei aulas de natação, tanto para crianças, quanto para idosos, e é um desafio interessante, e é muito gratificante, quando, até hoje, essa semana eu tive reunião, com uma professora, que hoje é coordenadora do, da educação física, no Polo Regional, aqui na Regional de Educação, no Núcleo Regional de Educação, e ela superou o medo d'água, em atividades que a gente propôs, a um grupo no qual ela fazia parte. Inclusive, ela chegou a ir fazer rafting em Tibagi, onde a gente enfrentou a corredeira, depois de uma chuvarada, corredeira nível 3, e elas vão, em rafting comercial, vai até 5, que é um limite, 6 já é quase suicídio, e a gente pegou o nível 3, e é interessante, o comentário dela, que é também já, e ela se formou comigo, interessante isso, ela fala que foi um dos melhores momentos, da vida dela, superar os medos que ela tinha, de água, de altura, a data para aula presencial, João Gabriel, João é de, deixa eu ver aqui, voltando aqui, de Santo Antônio, né, Laranjeiras, Laranjeiras, a princípio, a aula está marcada, para 14, de março, no sábado, se nada, mudar até lá, então a gente está com problema, e pena que não tem ninguém aí, de congoinhas, porque a gente está com problema, em congoinhas, que estava marcado, para o dia 29, e por que essas datas, porque segundo o calendário, a disciplina, encerra-se, essa parte inicial, no dia 15, de março, então a ideia, era finalizarmos, até caso alguém, ficasse para o exame, tem que ter, que ter uma, essa data, mais ou menos limite, aí, pelo que eu entendi, então não teria como, fazer a aula presencial, que é a principal nota, depois, do prazo, então ao princípio, estava marcado, 29, agora de fevereiro, sábado que vem, sem ser nesse no outro, pós carnaval, em congoinhas, 7, em Santo Antônio do Sudoeste, e 14, em Laranjeiras, isso, eu tenho, eu tenho verificado, essa questão, de congoinhas, eu passei uma sugestão, seria corrido, puxado, mas seria possível, já que, em Santo Antônio do Sudoeste, também fica, para o lado oeste, aqui, de onde eu estou, no caso de Irati, eu poderia, eu sugeriria, no dia 6, ou no dia 8, em congoinhas, que seria, uma sexta-feira, e aí, até por conta, deslocamento, e tudo mais, do pessoal, dos acadêmicos, poderia ser feita, na sexta-feira à tarde, não precisaria ser, tanto de manhã, ou no domingo, no dia 8, assim, eu, se fosse no dia 6, eu sairia daqui, e teríamos aula, em, em, teríamos, ah, ah, minto, não dá, teria que juntar, congoinhas com laranjeiras, aliás, Santo Antônio com laranjeiras, congoinhas é para o outro lado, hum, hum, a não ser que o motorista, eu viaje a madrugada inteira, na pior das hipóteses, a gente poderia fazer isso, teria que sair lá, de laranjeiras, lá de Santo Antônio, por exemplo, e ter aula, no domingo, em congoinhas, no dia 8, por mim, pode ser, para a gente poder, acertar isso, de uma vez, ou, juntar, no mesmo final de semana, tipo, sexta e sábado, ou sábado e domingo, laranjeiras, e Santo Antônio do Sudoeste, só tem que ver, daí, no caso aqui, com a Andréia, que não está aqui, a questão de, de áreas, algumas coisas, que ela falou, que talvez não conseguisse mudar, agora, a questão de prazo, é a parte mais burocrática, que aí, depende muito da, da minha disponibilidade, ou boa vontade, para mim, eu estou tranquilo aí. É uma coisa que eu não tinha pensado, se eu tinha ido com a Andréia, seis ou oito, um dia antes, ou um dia depois, de Santo Antônio, mas é que Santo Antônio fica lá, ou então, para não ficar tão longe, poderia ser Laranjeiras, que é 14, poderia ser 13 ou 15. se você vai para o Laranjeiras, faz, ou se você vai para Santo Antônio, e volta para o Laranjeiras, que teria que ser assim, Santo Antônio, Laranjeiras, não sei o que é lá, né? Eu estou aqui, para o Laranjeiras. Com a Andréia. Daniela, está na escuta? O que você acha, então, eu tinha pensado um dia antes ou depois, do dia 7, mas dia 7 é em Santo Antônio, do Sudoeste, o pessoal já fez o agendamento lá, tudo com a piscina, fica complicado para eles mudarem. Aí, só que são dois extremos, Conguinhas e Santo Antônio. Quem sabe, então, no dia 3, 13 ou 15, um dia antes ou um dia depois, de Laranjeiras do Sul, que é mais próximo. Pessoal, vou até conversar aqui, eu estou no Viva Voz aqui com a Andréia. Oi, Andréia. Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia. Até naquela conversa nossa que a gente teve, eu tinha sugerido para você no dia 6 ou 8, que seria um dia antes ou um dia depois. Só que daí, agora eu estava me tocando, que dia 7 é Santo Antônio, né? É muito longe o pólo. E se a gente pensasse no dia 13 ou 15 de março, um dia antes ou um dia depois de Laranjeiras, que é mais próximo? Dá para ser também, professor, acho que fica mais viável, só que... Também tem que ir até Laranjeiras voltar, para daí ir para Congoinhas, sabe? Porque vai aqui por Inbituva, ele não corta por lá. Sim, não, aí eu passaria a noite viajando, não tem problema. Mas é o motorista, né? Tendo motorista, ele dirige, eu durmo, né? Daí seria dia 6 em Congoinhas, é dia 13 em Congoinhas. Ou no dia 15. Que é 14. É. Daí volta no dia 14, que daí vai para Congoinhas. Isso. É. Dia 14 é sábado, eu estou sem... Isso. 14 é sábado e é Laranjeiras do Sul. Já está, esse já está marcado. Se for na sexta-feira, dia 13, eu iria para Congoinhas, teríamos aula lá. No dia 12? No dia 13, sexta-feira. Isso. Saíremos de lá à tarde e já íamos direto para Laranjeiras, dormiria em Laranjeiras e teria aula no dia 14. Caso seja no dia... O motorista vai ficar... Oi? O motorista vai ficar... O motorista vai ficar em 6 minutos. horas da manhã e foi lá e dormi na virada. Na noite, Laranjeiras, fica meio puxado. Teria que sair no dia 12 também. Pode ser. Dia 12, saindo de tarde. Né? Você faria atividade no dia 13. Porque dentro do trisói, eu acho que é descansado, né? Pode ser. Sim. É. Só que daí, eu não sei se os alunos podem no dia 13, né? E no dia 15, domingo? No domingo? Que daí a gente sair... Também poderia ser. Saíremos dia 13 daqui, iríamos para Laranjeiras, assisto a aula lá. Nas tardes, a gente sai de lá e vai até Ibaiti. Pode ser. Dorme em Ibaiti e no dia 15... Tem que ter aula. Tem que ter aula. Deixa eu ver, eu estou com a Daniela aqui na... A tutora, né? Voltaríamos dia 16, né? Pode ser. Isso. Voltaríamos dia 16. Deixa eu ver. O Daniele, que lá em Congonhas é a Daniele e a Rita. Tá. Deixa eu ver aqui o que ela está respondendo aqui. Acho que ela ouviu a conversa e está digitando aqui. É, não. Para mim, tranquilo. Não tem problema. A Daniele falou que vai conversar com a Rita. Rita, então... Aliás, Dani, então eu sugeriria ir para Congonhas no dia 15, um domingo. No próximo, está semana de 21 de março, quem sabe, no próximo dia 20 de março. Não sei como está a sua disponibilidade também. Você se programou para não viajar no seriado? Porque eu estou de impressão para Congonhas. Né? Não, eu estou de boa com viagem. Mas eu estou preocupado também com a data do dia 15, que é o dia que encerra a disciplina, e eles teriam que lançar as notas para saber quem é que fica para o exame e tal. Mas esse dá para ser, professora, ele vai até dia 28. E como... Dá para ser adotado o áudio das meninas lá? Se eu ouvi? Porque o edital do texto seletivo vai ser entrevista dia 4. O próximo bloco das disciplinas vai atrasar bastante o início. Ah, tá, entendi. Então, eu vou começar a sua final. Então, eu acho que não seria para a gente jogar para o dia 28, a ida para o outro polo, sabe? Ou dia 21. Isso. Só tem que ver qual é o dia que a Elisiane vai para lá. Eu não me lembro agora de cabeça. Tá. Sabe, eu acho que por questão do curso não teria problema. Os professores de Marca Léle não se oporiam. Tá. Beleza, eu vou ver então com a Rita se dá para ser no dia 15 ou no dia 21. porque como ela falou que a piscina lá é particular. Tá. Tudo bem. Aí a gente dá um retorno no grupo lá do Atos. Beleza, Andréa? Vou voltar aqui para... Então, tá bom. Para vídeo. Prometo. Isso. Obrigada, Andréa. Oi, Dani. Conseguiu captar, então? Então... Então, a gente poderia propor no dia 15 de março ou 21. Daí vocês só vejam qual que... Porque a minha preocupação era que essa disciplina iria até o dia 15 a parte presencial e teria que ser lançada as notas. Mas me parece que em função da questão do processo seletivo de professores agora para a próxima etapa é possível que atrase o início da segunda bateria de disciplinas. O que daria aí uma margem para a gente jogar ela para o dia 21. Eu estou aguardando aqui a resposta do Andréa, mas ainda não. Ok. O Rogério perguntando sobre a questão da adaptação ao meio líquido e procedimentos de salvamento. Então, vocês têm que pensar em um plano de aula de 30 minutos. Lembrando que essa parte da adaptação do meio líquido é uma das principais partes importantes aí para na fase de como diz o próprio termo adaptação ao meio líquido. então a questão que deve ser vocês não vão trabalhar por exemplo nenhum desses dois grupos vão trabalhar a questão dos estilos de natação então a preocupação inicial não é a questão do próprio nado em si mas a questão da aproximação da pessoa ao meio líquido a questão da abordagem dessas pessoas e aí fica bem legal o pessoal que já comentou que tem certo receio com a água com o meio líquido então é importante até que essas pessoas participem dessa parte prática até porque elas podem trazer os seus comentários de como elas depois desse momento de como elas se sentiram se aqueles exercícios propostos foram de fato eficazes ou não sabemos essa limitação de 30 minutos já trabalhei com essa parte da adaptação e muitas vezes ela leva semanas para que a pessoa até fazer com que essa pessoa adentre por exemplo a piscina nem sempre ocorre no primeiro dia no primeiro momento então lembrando que o objetivo das aulas desses planos de aula e das aulas em si não é com que você aborde todo o conteúdo referente àquele item mas que você traga alguns exercícios para que a gente possa estar experimentando vivenciando a minha ideia é muitas vezes entrar como aluno nas aulas de vocês eu gosto de fazer isso e vivenciar aquilo que vocês vão ser os professores e eu vou estar vivenciando aquilo que vocês vão estar passando e a gente na medida do possível vai fazendo os comentários durante mesmo a aula e também depois dela mas a ideia é essa aproximação por exemplo no pessoal da adaptação essa aproximação da pessoa a questão dela sentar na borda da piscina dela ter uma experiência com a água essa professora de educação física que hoje é coordenadora aqui da educação física do núcleo de educação ela comentou no início das atividades que eu ia passar para esse grupo que ela no máximo colocava o pé na água mas se a água passasse da canela ela entrava em pânico e foi justamente essa pessoa que fez o raft em nível 3 lá no rio Tibagi e pelo que ela comenta foram os melhores momentos da vida dela de superação então a ideia justamente é essa que vocês tragam esse tipo de vivência às pessoas para que elas se adaptem sem trauma sem você ter que jogar uma pessoa na água como acontece em algumas algumas aulas de natação e a pessoa acaba criando um trauma e nunca mais ela vai querer entrar na piscina como eu já conheci gente aqui mas de jeito nenhum você fazia ela chegar a menos de um metro da piscina por conta de trauma criado em relação a isso o pessoal da adaptação do meio líquido também a preocupação com a questão da respiração então pensando assim em todo esse processo a ideia é que quando ela chegue no grupo 2 que é por exemplo o pessoal do nado do nado crau essa pessoa já esteja no meio líquido e já tenha uma vivência uma experiência com a questão da respiração colocando o rosto dentro da água e respirando fora da água lateralmente então essa é uma preocupação do pessoal do meio líquido de trazer também exercícios que façam essa vivência tem alguns clássicos lá da pessoa está dentro da água coloca a mão as duas mãos sobre a borda da piscina e acaba coloca o seu rosto dentro da água sem respirar claro para não se afogar e ela vai soltando o ar e faz a respiração lateral ali tendo todo o suporte muitas vezes uma pessoa do lado até segurando os braços para que a pessoa se sinta segura dentro da água esse é o pessoal da adaptação ao meio líquido é interessante alguns alguns materiais que a gente passou aí da disciplina a questão do lúdico não precisamos nesse momento se prender tanto a parte técnica a nossa preocupação principal não é essa que a pessoa saia daquela aula fazendo o movimento técnico perfeito mas que ela tenha uma iniciação para que ela busque o aperfeiçoamento dentro daquele daquele objeto que no caso seria a natação o pessoal do salvamento pena um tempo curto se fosse um tempo mais longo às vezes até a disponibilidade do pessoal do corpo de bombeiros para trazer alguns exercícios e como eles fazem essa parte de salvamento mas eu acredito que em meia hora salvo se você tem alguém muito conhecido ali no corpo de bombeiros que tem essa disponibilidade de um tempinho mas que ele não dê a aula inteira já que o objetivo é que o pessoal do grupo dê essa aula o professor provavelmente será no centro da juventude se não me falha memória foi inaugurado no centro da juventude em Irati deve ser o mesmo padrão isso até o pessoal a coordenadora aqui do centro da juventude de Irati me mandou uma mensagem essa semana hoje é quinta mandou segunda-feira ou terça acho que foi segunda para eu me deslocar até lá para a gente propor uma oficina mas nesse caso não seria natação seria uma oficina de práticas corporais de aventura mas eu já vou dar uma olhada também talvez amanhã eu já vá para lá e dê uma olhada na piscina mas geralmente essas piscinas elas têm já que a proposta delas não é uma natação de alto nível elas são piscinas que dão pé a pessoa entra e teria água ali próximo da cintura no máximo na região peitoral que é o ideal para fazer fazer essa parte de adaptação e a pessoa aprender a um nado atividades que levem ela a aprender a nadar o pessoal do salvamento então continuando a preocupação da questão de retirada da pessoa identificação de problemas quando a pessoa está prestes não só a esperar ela se afogar para retirá-la da piscina mas procedimentos que evitem esse tipo de circunstâncias que tipo de material seria possível eu vou levar um material daqui que a gente utiliza por exemplo quando eu faço canoagem existe uma corda com uma bolsinha que você lança para que a pessoa segure mas é um material mais especializado que não é fácil de você encontrar em qualquer cidade então a ideia é que em qualquer lugar a ideia é que vocês também usem a criatividade e utilizem materiais de adaptação adaptados ou recicláveis até para procurar fazer esse movimento de salvamento a questão de salvamento pós vamos supor que a pessoa se afogou como que seria tirar essa pessoa da piscina quais seriam os procedimentos a questão de colocá-la de lado a questão de verificar os sinais vitais respiração o batimento cardíaco e aí começar o procedimento de salvamento já que a gente está sujeito a isso a esse tipo de situação uma vez que são é um local de risco meio líquido já tive experiência de salvar sete pessoas no caso no mar em que elas estavam algumas se afogando e outras prestes a se afogar iriam se afogar e nesse caso iriam morrer mesmo porque não havia ninguém ali naquele local que fosse fazer o resgate geralmente a gente estava surfando e uma ou duas pessoas em algumas dessas circunstâncias estava sozinho e foi necessário fazer o resgate só que é claro que com uma prancha é mais fácil mas a gente tem que estar apto a saber como resgatar por exemplo questões nunca chegar de frente para a pessoa se isso acontecer e você chegar de frente para ela numa dessas vivências em que a gente lançou a prancha para a pessoa ela agarrou aquela prancha de surf com tanta força que eu achei que ela ia esmagar na tamanha força que essa pessoa fez agora imagino se fosse alguém se eu chegasse perto dela ela ia me apertar esmagar e ia nós dois para baixo então a questão de chegar por trás como chegar como abordar a pessoa são informações importantes para a gente ter como professor de educação física mesmo que a gente não esteja trabalhando com uma disciplina de natação numa piscina mas a gente acaba se envolvendo em outros meios como um lago um rio ou no mar o próprio professor Nick passou por uma experiência dessa quando foi pescar e o barqueiro esqueceu de desamarrar o barco do cais e no que eles saíram o barco virou no meio do rio aqui no rio Iguaçu e havia um bombeiro entre o grupo e graças a ter esse bombeiro que sabia todos os procedimentos dois daqueles do grupo de pescadores foram resgatados e não morreram afogados mas se o bombeiro não estivesse ali fatalmente eles teriam sido levados pela correnteza mais longe e não teriam sobrevivido porque não sabiam nadar então pense nesse plano de aula a questão do qual seria o objetivo daquela aula que materiais vocês iriam utilizar qual o método que atividades exercícios vocês estariam fazendo quanto tempo duraria mais ou menos cada um desses exercícios dessas atividades e um desfecho dessa aula uma coisa básica não se preocupe em fazer uma coisa muito bem elaborada agora por que a gente está propondo essa questão do plano de aula não só pensando nas atividades aquáticas mas aqui por exemplo na universidade a gente já fez parte de inúmeras bancas de processo seletivo de professores e uma das coisas que nós da banca examinamos e fazemos questão não é uma coisa eliminatória vamos supor a pessoa veio da aula e não apresentou um plano de aula ela está reprovada não mas ela perde um pouco do conceito de nota que a banca vai dar para ela então é importante que vocês tenham essa experiência andei dando uma fuçada na internet se você colocava lá modelo de plano de aula existe inúmeros não se preocupe em pegar o mais bem elaborado mas aquilo que vocês acreditam que vão dar conta mas é importante que vocês tenham essa experiência saibam como montar tem toda a questão do cabeçalho lá por exemplo na universidade estadual do centro-oeste departamento de educação física disciplina atividades aquáticas professores no caso de vocês fulano fulano tempo da aula no caso 30 minutos e aí colocar conteúdo a ser abordado objetivo a metodologia que vocês vão utilizar essas coisas assim vocês têm essa experiência porque isso no futuro pode ser diferencial entre você ser aprovado em primeiro segundo terceiro quarto lugar num teste seletivo já teve várias pessoas que a gente ao final pediu assim mas você trouxe o plano de aula nesses testes seletivos da universidade e de repente a pessoa falou assim mas tinha que trazer não sabia ninguém falou nada até porque não tem no edital lá que ele tem que trazer um plano de aula mas é de praxe até para a gente poder se guiar no caso no nosso caso da banca poder se guiar para saber em que momento da aula o candidato está e no caso do professor e principalmente por conta disso o professor saber se guiar muitas vezes numa aula em que ele está dando para uma turma em que momento ele se encontra da aula dele porque toda aula tem que ter um início tem que ter um meio e tem que ter um fim assim como uma redação que vocês aprenderam lá no ensino médio fundamental tem que ter uma introdução tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão infelizmente a gente encontra muitas vezes aulas que não tem introdução nem desenvolvimento nem conclusão e é uma coisa que a gente estava conversando aqui no núcleo de educação uma preocupação dos professores em relação a própria disciplina e a existência dela cogita-se que ela seja optativa nas escolas e isso é muito ruim digo isso porque quando a gente entrou aqui na universidade em 99 era obrigatória a disciplina de educação física para todos os acadêmicos menos para os de educação física tinha um sentido nisso mas todos os demais cursos eram obrigados a fazer salvo se a pessoa tinha alguma dispensa acho que aí o professor Jorge pegou essa época também eu quando fiz na universidade existia essa obrigação eu via todos os colegas de outros cursos fazendo aulas de educação física na universidade até um determinado momento em que ela passou a ser optativa na universidade no momento que ela passou a ser optativa acabou um ou outro se interessou em fazer até que depois a administração da universidade disse não compensa ter professor aqui só para a prática era chamada de prática esportiva só para a prática porque a demanda é muito pequena e o custo é muito alto e aí os professores alguns adentraram ao departamento de educação física e outros foram embora e há um risco disso acabar acontecendo nas escolas e é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer então no caso do plano de aula é importante porque isso dá um direcionamento a todas as aulas a um professor em que ele sabe que material o que ele vai trabalhar e isso dá uma seriedade tanto para os alunos dele verem que é uma aula séria e que é um conteúdo importante para eles como para os demais colegas da escola professores entenderem da importância daquela disciplina no caso a nossa educação física mais dúvidas pessoal comentários questionamentos então a gente não não é uma preocupação nossa em relação aos 30 minutos em ser rígido se estão extrapolando ou foi muito pouco mas também principalmente a gente não pode extrapolar no tempo a mais em função dos espaços físicos que a gente vai estar utilizando e como foi comentado já alguns no período da tarde pode ser complicado a gente continuar utilizando receoso João Gabriel quanto a aula que você vai dar ou receoso pela aula que você vai ter ou os dois que você vai ter Eu imagino que a aula de alguém que não sabe nadar ela pode ser muito melhor do que a aula de alguém que sabe nadar. Por que isso? Por exemplo, e dizer a respeito da questão da metodologia. Eu, por exemplo, sou músico. Então, eu toco à noite em alguns lugares. Mas já me chamaram, por exemplo, para dar aula de violão para alunos aqui da escola que fica ao lado da universidade que é o Trajano. E eu não consegui. Não consegui dar aula. E por que eu não consegui dar aula? Porque eu não tinha método. Como que eu aprendi a tocar violão? Meu pai, eu fazia aula de piano e aí chutei o balde quando eu tinha uns 10 anos em aula de piano, porque achei que era muito... um sistema muito rígido. Eu comento com vocês o dia que eu estiver aí. E então ele falou assim, então tá bom, se você não quer tocar piano, então você vai tocar violão. Pegou, comprou um violão e deu um violão na minha mão. Eu peguei aqueles livrinhos de cifra e comecei a aprender e fui desenvolvendo aquilo sozinho. E aí tem um problema. Eu não sei dar aula, porque eu não sei por onde começar. Eu não sei... E não consigo acompanhar a pessoa, o que seria para mim algo muito lento, esse aprendizado, porque eu não sei acompanhar em que ponto essa pessoa está e qual seria o próximo passo a dar. Porque aprendi sozinho, não havia uma metodologia. Então, veja, vocês... A ideia nossa é direcionar vocês no caminho certo. Tudo bem, vamos pegar esse paralelo. Você não sabe nadar, mas vai ensinar a nadar. Então, é claro que é importante que você procure, mesmo que você não tenha o meio líquido, e aí parece uma coisa meio absurda, mas não. Tentar desenvolver aquilo que você vai ensinar ou simular aquilo, tentar fazer e ver quais são as dificuldades, quais são as barreiras que você vivencia consigo mesmo, no caso do receio do meio líquido estar na água, é o receio que as pessoas vão ter no futuro, as pessoas que vão estar na sua mão enquanto você é professor de educação física e elas alunas. mas você entende e vai conseguir entender no momento em que, por exemplo, uma pessoa não quer entrar dentro da piscina. Você vai ter essa percepção que muitas vezes uma pessoa que não teve essa experiência e, por exemplo, no caso eu, uma pessoa que não tem muita sensibilidade, ela não entende por que uma pessoa não consegue entrar na piscina. porque para ela é uma coisa tão natural, tão fácil, sempre foi, talvez essa pessoa tenha mais dificuldade de dar uma aula de natação, principalmente para pessoas iniciantes, do que você que vai passar por essa adaptação. Então é importante isso. Nem tudo que a gente vai ensinar na educação física a gente domina, a gente sabe fazer ou a gente é experto naquilo. mas é importante que a gente vivencie tudo isso, por exemplo, já comentei com vocês nos polos que o primeiro lugar que me ofereceu o emprego e que hoje estou na universidade por ter passado por esse lugar foi a PAI e quando eu me formei eu não sabia nem que existia a educação física adaptada e o primeiro lugar que me oferece emprego foi uma PAI. Foi um desafio. Então houve uma adaptação ali, mas as outras informações que eu tive durante a minha formação na educação física e até na própria vida me ajudaram a estar desenvolvendo um bom trabalho com aquele grupo. Então é importante vocês passarem por essas experiências e saber que na vida vamos supor aí o próprio João você não sabe que se no futuro você não vai ser um professor de natação. E se uma academia ou algum lugar fazendo bacharelado ou você acaba caindo numa própria escola como por exemplo o Colégio Estadual de Curitiba e algumas outras escolas são raríssimas mas existem em que você vai ter que dar aula de natação. Hoje no litoral por exemplo existem aulas de educação física que é o surf. Quem sabe surfar? mas aí você entra nessa escola para dar aula e os alunos querem ter aula de surf. Então aí a importância da gente vivenciar essa pelo menos é a minha filosofia várias atividades e como o João colocou e bem colocado o desafio é o combustível. vocês sabem que lá em setembro ou outubro a gente vai ter a disciplina de práticas corporais de aventura no caso de Santo Antônio do Sudoeste já está certo da gente fazer o rapel lá esqueci o nome da cidade fica em Santa Catarina com a aluna lá que era da turma da turma de vocês nossa fugiu eu tenho problema com nomes lá é um rapel se não me falha a memória em torno de 60 metros de altura bem legal tirei umas fotos já fizemos isso São José do Cedo obrigado Jorge é um lugar fantástico muito bonito a minha ideia Jorge já esteja pensando aí com isso com a Fran com a Francielle já esteja pensando aí de repente a gente ia acampar por lá é um espaço que é possível já deixei meio acertado com eles lá a gente teria uma taxinha para pagar não lembro agora qual seria o valor mas a gente tinha em torno de 40 ou 50 reais não só pela utilização do espaço mas eles ofereceriam almoço e um café da tarde então o pessoal não precisaria se preocupar em levar comida mas de repente a gente pode ir conversando com a própria Fran e de repente até fazer um acampamento eu acho que para mim seria o ideal o pessoal aprender a acampar como é que funciona que material levar e passar pelas experiências até de de se molhar na chuva coisas assim o pessoal de laranjeiras a gente vai para Ponta Grossa e o pessoal de congoinhas a gente vai estar acampar lá em nossa fugiu o nome isso sapopema e a ideia lá de fato lá é acampar tem um camping onde a gente vai desenvolver a atividade e caso alguém a ideia é a seguinte caso alguém não possa por exemplo na sexta-feira ir acampar vai só no sábado no desenvolvimento da aula mas quem puder tiver disponível vai na sexta-feira para acampar a gente vai oferecer essa opção não é obrigatório na sexta-feira mas quem tiver disponibilidade a essa aventura até fazer uma trilha noturna e tudo mais mas a aula mesmo que seria a parte prática o rapel o casquete seria no sábado isso salta das orquídeas lá em sapopema e por que que eu estou citando isso porque eu tenho medo de altura João até a Patrícia que está me olhando e eu opero o rapel de 196 metros de altura que é o maior rapel de cachoeira do Brasil que é o salto São Francisco mas eu tenho medo da altura eu travei em cima do muro no início do ano e fiquei quase 15 minutos parado sem se mexer esperando minha mulher chegar em casa e me tirar daquela situação ela olhou ficou olhando o que está acontecendo eu falei eu não consigo me mexer e o muro tem 2 metros e 20 2 metros e 30 de altura então imagine eu não seria a pessoa recomendada para ir operar rapel certo ou fazer escalada ou coisa desse gênero por ter medo da altura mas é justamente como você falou a questão do desafio é o meu combustível sim então por isso que eu desenvolvo essas atividades e quando eu estou no equipamento aí eu me sinto bem confortável bem confortável porque eu sei que eu estou seguro teve uma vez que eu estava dando aula para uma senhora já com seus 65 anos de idade de natação e ela tinha medo da água ela entrou fiz todo o processo de adaptação com ela e quando eu estava caminhando com ela dentro da água segurando pela mão eu estava andando de costas por exemplo e ela de frente eu segurando nas mãos dela de repente ela escorregou e caiu para trás dentro da piscina e afundou sozinha e eu fiquei naquele momento eu pulo para frente e resgato essa senhora mas eu não se ela estivesse afogando eu não posso abordá-la de frente porque ela vai me agarrar e eu não vou conseguir sair dos braços dela e vai ser nós dois afogados ou eu dou a volta por trás quando eu estava pensando nisso eu já tinha feito o processo de adaptação com ela dela afundar na borda da piscina subia afundar na borda da piscina afundando a cabeça e subindo quase sentando no chão da piscina e subindo segurando colocando as mãos na borda e aquelas atividades deram certo para ela por quê? porque na hora que ela escorregou caiu sentada dentro d'água e afundou completamente porque a água estava batendo no peito de repente ela deu um pulo e saiu da água é claro que cada pessoa vai ter um tipo de reação pode ser que uma pessoa fique desesperada pode ser que aquilo seja traumatizante para ela que não estava dentro do plano mas no caso dela a hora que ela saiu ela com o olho arregalado ela olhou assim e disse assim consegui e eu penso assim conseguiu conseguiu ela falou eu saí da água sozinha olha eu consigo sair da água sozinha eu não precisei nesse caso com essa senhora eu não precisei mais segurar na mão dela dentro da piscina porque ela sabia que se ela escorregasse ou ela afundasse ela conseguia sair da água sozinha no caso emergir e ficar em pé na piscina e aquilo para ela foi fantástico eu encontro com ela às vezes na rua aqui na cidade ela é dona de uma agropecuária aqui e ela sorri porque para ela foi uma superação mas isso porque a gente tinha feito as atividades antes de adaptação de afundar de como emergir que ela conseguiria sair sozinha só não estava programado que naquele momento ela iria escorregar não foi programado isso mas deu certo mais alguma pergunta pessoal ah e não se esqueça né João a gente vai estar junto ali e toda essa aula que vocês vão estar trabalhando ali ela vai estar sendo supervisionada eu vou estar fazendo a aula mas ao mesmo tempo supervisionando o Sr. Jorge no caso e os demais colegas aí tutores a Rita a Dani vão estar acompanhando aí as aulas e vão estar podendo estar contribuindo também aí com esse desafio e queria confessar para vocês uma coisa antes da gente se envolver e no meu caso de me envolver pessoalmente com o EAD quando surgiu essa ideia de EAD no Brasil eu achava impossível que a educação física se envolvesse e eu sempre pensava o seguinte como seria se dar uma aula de educação de aula de natação EAD então faz parte desse desafio assumir essa disciplina justamente porque eu achava impossível trabalhar uma disciplina como natação no EAD então eu gostaria muito de participar dessa experiência com vocês certo e só achei que ela seria possível depois de ter trabalhado as demais disciplinas com vocês já nesses 3 anos anteriores porque se eu achasse que não daria certo mesmo essa seria a disciplina que eu não iria querer dar porque antes de me envolver ou seja 4 ou 5 anos atrás antes de me envolver no EAD essa é a disciplina que eu achava impossível trabalhar a distância então nós temos esse desafio de mostrar que é possível e que ela pode ser frutífera tá aí fiz minha confissão a vocês não sei se vai tá tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Antônio está aqui em peso acho que está mais tranquilo acho datas para você, porque é bom ter essa conversa, preparar ele isso é legal certo, então pessoal tinha lá no no mapa da disciplina de vocês está um indicativo lá de vocês encaminharem ao tutor de referência do polo cinco dias antes a gente poderia dizer na semana vamos pôr aula no sábado lá por segunda, no máximo terça-feira encaminhar o professor e o tutor de referência ao plano de aula caso vocês julguem necessário e quiserem passar para mim para dar uma olhada não sei se seria o caso porque a questão é que a gente vai querendo ou não, a gente vai adaptar essas aulas no momento em que elas estiverem sendo dadas não vai ser um seminário em que vocês vão apresentar sem a interferência nossa aí junto com vocês até pela questão do tempo então a vivência e toda a movimentação dentro da água caso a gente perceba alguma coisa que não que não seja muito adequada a gente vai interferir na hora mas no sentido de apontar o dedo mas no sentido de a gente poder estar contribuindo beleza? Ok, então a gente fica na guarda das confirmações principalmente no caso de congoinhas quanto a questão da disponibilidade lá do espaço e caso por exemplo seja dia 15 principalmente a disponibilidade dos alunos de fazer essa aula no domingo fugiria um pouco das aulas que tem acontecido geralmente no sábado mas é uma opção aí para a gente poder estar concluindo a disciplina Ok? Um abraço a todos então E vamos indo nessa Bom carnaval a todos se comportem crianças não extrapolem lembrem dos seus limites e façam tudo com segurança Um abraço